De novo eles falam e conversam sem mim. Oh, você quer fazer foto? Sim, quero adicionar algo. Uau, isso é chocolate. Legal. Olha, olha, ela tem chocolate. Eu também quero. Tá ótimo. Aqui pra você. E mais sim. Uau, incrível. De verdade. E todo chocolate é meu. Nossa, posso também ter? Claro. Eu quero desse tamanho. Claro, Mary. Pega. Funcionou. Uau, incrível. E agora tá na hora de ir no Monte do Challenge. Vai ser gostoso e divertido. Onde estamos? Nós estamos no Challenge. Legal. Quero algo gostoso. O que que é isso? Ah, isso é polvo. Bom, eu ganhei maior de todos. E se vamos trocar? Não, claro que não. Tire as mãos. Por quê? Eu preciso provar. Buu! E aí, se assustou? Bom, polvinho. Eu não quero comer. Mas tudo bem. Ele já está na minha boca. E eu consegui. Realmente fácil. Betsy? Sim, minha vez. Posso comer por você. Eu vou cuidar. Ok, quanto mais rápido eu vou fazer, melhor. Nossa, que nojento. Ele é tão viscoso. Horrível. E como eu posso comê-lo? Por que você está saindo? Uhul. Eu vou pegar você. Ah! Ele caiu bem na minha boca. Ajuda. Retira. Combina com você. Ah, é assim? Então vou comê-lo. Eu vou conseguir. Pronto. Nossa, que nojento. Eu consegui. Sobrou, sou eu. Eu estou com medo. Ele é tão grande. E horrível. Nojento. Ele está na minha cabeça? Não! Tira de mim! Não, nós não vamos tocar. Oh, não! Eu estou caindo. Nossa, que queda. Doeu, né? Ela não passou. Ele é tão grande e tão assustador. Gostoso! Bolo, finalmente. Venha cá. Vou comer você. Uau! Tão pequeno? Vamos apagar. Velas. Cadê meu bolo? Ups, desculpa, Betty. Por que seu bolo? Está na minha testa. Deixa eu retirar. Não, eu vou cuidar. Pega. Obrigada. Mas preciso retirar as velas. Ai, que gostoso. O quê? Eu já fiz tudo? Uau! Eu sou parabéns. Aqui pra você, aqui. Mas meu bolo é maior. E eu vou comer todo ele. Tão bonito. Vou apagar velas? O que que é isso? Nossa! Por que não tá indo? Ok, vou pegar... Ah, agora! De novo! O que que eu faço? Bom... Oh, tão simples! Ok. Parabéns, Betty. Sim. Finalmente eu consigo comer meu bolo. Vou começar com o morango. Hum, que aroma! Oh! E o gosto incrível! E agora? A hora por um pedaço. Venha cá, vou comer você. Esse bolo tão macio. Hum, mal posso esperar. Quero comer e desfrutar o sabor. Eu vou comer todo o pedaço. Não vou deixar a última migalha. O melhor bolo na minha vida. Oh, sim! É tão gostoso e tão macio. E cadê o alvo? Você não comeu tudo. O bolo tá no seu rosto. Ah, é? Nossa, sou boba. Comi. Pronto. Bom, Mema, e você agora? Finalmente. Uau, meu bolo gigantesco. Venha cá. Uau! Que pesado. Bom, tem que tomar cuidado. Aliás... Tá rindo de cócegas. Mary, chega, chega. Ai, para! Oh! Meu bolo caiu. Mary, ele caiu no chão. Hum, como aconteceu isso? O que você tá fazendo? Meu bolo enorme. Todo estragado. Ele tá coberto de cabelo. Que horror e como vou comê-lo. Olha só. Tenho um pote de cabelo. Bom, talvez não é nada ruim. Ou não, não consigo. Uhul. E aí? Você não passou. E nem comeu bolo e perdeu. Quero algo gostoso. Uau, macarrão. E eu tenho o maior de todos. Não pode. Bom. Agora eu, porque eu tenho a menor porção. Olha só que baby. Mas eu acho muito gostoso, não é? E agora, na minha boca. Vamos, rápido, rápido. Bom, acabou. Mas tudo bem. Era gostoso. E eu tenho algo. Agora, minha vez. Hum, tô com fome. Eu quero comer... Esse macarrão. Parece apetitoso. E o sabor? Vou pegar mais. Oh, sim. Tão gostoso. E tem tanto. Nossa, isso eu entendo. Que sorte. Acho que palitos não preciso mais. Aham. Chegou minha vez. Vem cá. Uau. Tanta macarrão. Sim, palitos não preciso. Preciso comer. Isso. Oh, Betty, tava certo. Incrível. Escuta. A Mary me. Ultrapassou. Aham. Exatamente, amiga. Eu vou te ajudar. O que que é isso? Betty, isso é pra você. Boa sorte. Oh, não. Explodiu. Isso foi demais. Uau. Macarrão tá na minha cabeça. Quem parabéns, eu parabéns. Como assim? Eu não passei. Isso não é justo. Tudo por sua causa. Pipoca? Pipoca? Adoro. Venha cá, bebê. Mas é muito pequeno. Tudo bem. Vou colocar tudo que eu tenho. Por que não tá saindo? Vamos. Como assim? Ah, já sei. Oh, uma pipoca só. Ei. O que que tá errado? Eu tô comendo simplesmente. Gostoso. E eu lhe dei. Bom, eu também consigo fazer. Hum, tão apetitoso. Adoro pipoca. Ai, seria bom se eu fosse no cinema. Bom, por que não tô conseguindo? O que que é isso? Essa pipoca tá toda errada. Ah, consegui. Legal. O quê? Só isso? Bom, mas por que eu não ganhei? Dom? Ei, au, você quebrou? Olha no chão, você vai entender tudo. Toda pipoca no chão? Ups. Agora, você tem que comer do chão. Bem feito pra você. O quê? Eu sou o gênio. Hum, inveja. Silencioso. Bom, vou comer minha pipoca. O sabor não ficou melhor, mas... Pelo menos eu comi tudo. Ups, o que que é isso? Ai, engasguei. Lixo. Uhul, eu consegui. Emma, agora você. Sim, agora eu. Eu tenho um balde enorme de pipoca. Tão grande que as pessoas nem conseguem ver. Quero comer o mais rápido possível. Sim. Uau. Tô pronta de comer com esses baldes grandes. Enquanto a pipoca tá tão gostosa. Ela vai ganhar, sim. Mas eu tenho uma ideia. Vamos mostrar pra ela. Come, come, querida. O quê? Uau. Você ligou a TV pra mim. Obrigada. Tão interessante. Isso é multido. Nossa, adoro. Não perco nenhum vídeo. Uau. O que que vai ser na frente? Nossa, que crueldade. Eu já fiz tudo. Agora você. Vamos colocar uma coisa picante. Pega. Incrível. Como assim? Ups. Triste. O que que vai ser depois? Por que é tão picante pra mim? Horrível. Pipoca. Nossa, tá pegando fogo. Ajuda. Eu não consigo. Isso foi muito picante. E tudo é culpa de vocês. Não, não, não. Nós não fizemos nada. Pipoca sim. Mal acredito. Isso não é justo. Caiu. Belo trabalho. O que que vai ser dessa vez? Peixe? Eca. E meu peixe maior de todos. Ela é pequena também. Horrível. Bom, venha cá. Você é primeira. Como ela fede? Não há nada o que fazer. Preciso comer. Nossa, nojento. Não acredito, mas eu consegui. Sim. Não parece legal, mas você lidou, sim. Sim, eu sou cara. Agora você. Sem problemas. Mesmo que peixe nojento, mas eu vou comer. Nossa, até pra tocar. É nojento. Deixa eu melhorar um pouco. Sim, eu tenho uma ideia. Eu vou fritar um pouco e vai ser apetitoso. Com crosta. Hum, lambendo os dedos. Eu sou gênio. Com essa ideia. Não quero te desabricionar, mas olha. Oh, não. Meu peixe queimou. Só sobrou cinzas. E como eu vou comer agora? Hum, hum. Então, não passei. Nossa, nosso gênio. É uma sua vez. Ok. Vou tentar comer esse gigante. Que horror. Não, eu não quero, não quero. Olha só. Bem feito pra você. Bom apetite. Por que vocês tão cruesco comigo? Mas tudo bem, vou prová-lo. Pelo sabor, é horrível. Por que eu não ganhei? Eu já comi. Olha só pra ela. Tão ingênua. Eu sou forte. Eu vou conseguir. Eca, ela não desiste. Não, eu não consigo mais. Ela desmaiou. Peixe ganhou. De novo, perdi. Seu loser. Perdedora. Loser. Você não tem consciência. Horrível. Tá na hora de calcular resultado. Betty não perdeu. Ótimo trabalho. Mary. Mary, desculpe. Três perdas. E Emma também tem três perdas. Bom, meninas, não fiquem tristes. No nosso desafio, Betty, olha. Parabéns. Mary, você perdeu. Emma, você também. Lamentamos. E o que que espera? Nossas perdedoras. Claro. Vocês mereceram esse castigo. Nojento, né? Mas tudo bem. Espero que vocês vão conseguir tirar. Combina com você. Usem sempre. Eu ganhei e vocês são perdedoras. Bem feito pra vocês. Sabemos que foi divertido de assistir nosso desafio. Agora vai ser mais ainda. Até mais no nosso canal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.